E o que é o duto afogado? O duto afogado é o seguinte Ali é a composta do Jardim de Alá, está fechada Acaba a praia ficar única, não é? Então o Jardim de Alá seria aqui Então se divide assim em dois, o Jardim de Alá está aqui, não é? Aí o canal, a lagoa está aqui atrás de mim, o mar está aí Vem o canal aqui, eles abrem a parede aqui, viram pra cá Vira pra cá, coloca dois tubos aqui e dois tubos aqui Mas antes, ele desce dez metros Dez metros Depois sobe sete Ou seja, é um sifão invertido Os tubos, a meia dúzia de tubos que não dão certo, são retos Eu fiz questão de frisar no início, né? Quer dizer, se tubo reto já dá problema Agora imagina tubo em um A areia que entra, aí não sai mais Tá? Qual o objetivo desse tipo desse tipo? Qual o objetivo desse tipo? Qual o objetivo desse tipo? Qual o microfone está falando do microfone, não está gravando? É? Qual o microfone faz a gravada? Entrada é reta, depois se fixa Ah, porque fazer reta é inviável Entendeu? Eu teria que vir lá do meio da lagoa Está certo? Era uma coisa inexequível Está certo? Bom, essa é a figura aí dos dutos afogados Da EBX, está vendo? Bom, isso aí tem uma série de problemas que eu vou mostrar agora Olha só, ainda no projeto da EBX O corpo fez para a EBX Isso aí é na maré vazante Na máxima de vazante De sigija Você vê que a água está saindo aqui, ó Tá? Nessa cura aqui tem 18 metros de largura, mais ou menos Essa velocidade aqui é de 1 metro Uma seção de 18 metros, tá? Quando chegar lá na seção do... aonde vai abrir, que tem 10 metros A velocidade ali, considerando que seja a minha profundidade A velocidade é de 1.8 metros por segundo Agora vocês imaginam uma coisa Velocidade de 1.8 Para vocês terem ideia, uma pessoa se cair ali, não sai não Sai não Para vocês terem uma ideia, o César Cielo, nosso medalhista olímpico Ele... os 50 metros, quando ele bateu o recorde mundial Foi em 20 segundos, 20 segundos e blá 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 Dá 2.3 metros por segundo Ou seja, ele sairia Naquele tempo, eu acho que hoje não sai mais não Ele conseguia sair Agora se um garoto daquela ali da cruzada cai ali Não vai vencer a correnteza não E se não vencer a correnteza, o que vai acontecer? Vai cair naquele chafo, né? Vai, ó Babau É E aí, como é que fica? Ah, tem uma grade Tudo bem, tem que ter uma grade Vai ficar preso na grade Hein? Vai ficar preso É igual esses acidentes que acontecem em piscina aí Que a criança fica presa no fundo Não é? Olha o problema Como é que vai resolver isso? Esse é um dos motivos Para quando a gente for fazer um projeto Já foi feito? Hã? A gente vê esses problemas todos Não fizeram e agora Como é que vai resolver isso? Até agora eu já mandei para ele Já mandei para o autor Não respondeu Então eu falo assim Eu mandei para alguns de vocês aí Saiu pela tangente Bom, para você ter ideia de 1,8 metros por segundo Ali na composta do Jardim de Alá O batente dela É aquilo ali, ó Está vendo? Ele tem 60 centímetros de largura E 30 de altura Esse batente Hoje Ele já representa Uma tremenda perda de carga Para a entrada De água na lagoa Se chegasse lá E acabasse com aquela comporta Já seria uma grande coisa Tá? Já ia entrar bem mais água Está certo? Bom, mas o que interessa é o seguinte Na maré de Sergígia Na maré vazante O desnível Lagoa-mar Chega a 1,40m Então imagina Esse 1,40m É um tiro Não é? Aí eu tirei uma foto É aquela dali Está vendo? Olha o reboliço Que causa Quando passa pelo batente É uma pena Que eu deveria Deveria ter colocado em filme Não em foto Não é? Mas essa foto é antiga Mas isso é só Para vocês terem uma ideia De como a velocidade é alta Agora imagina Uma pessoa caindo aí Não vai conseguir isso aí não Vai morrer afogada O mais certo É esse projeto De dutos afogados Mudar de nome É ser chamado De dutos de afogados Era mais correto Bom Outro problema Então essa grade Você vai ter que fazer o que? Para uma criança pequena Não passar por ela Vai ter que fazer Uma malha pequena Né? Dos 20cm Né? E por aí Né? A vegetação Que tem na lagoa Aquelas macrófitas Olha lá O que que a A EBS está pegando Olha lá Ó Imagina aquelas algas Quando ficarem presas Na grade Quem é que vai fazer A manutenção daquilo Quando prende Aquilo entrelaça Que é difícil sair Né? Quem é que vai fazer A prefeitura que vai fazer A manutenção A EBS Né? Olha a alga na lagoa Aquele caldo verde Que fica Isso saindo E prendendo Na grade E tem mais Mesmo que não ocorra Um acidente fatal Pode ocorrer Uma inundação Você pode bloquear A grade toda Numa chuva E aí? Hein? Vai Aí é que vai inundar Mesmo a topira Aquela Ó É que vai inundar Mesmo Não é? Que fosse tudo Fechado Aí fala assim Ah não Vai diminuir A macrófita Vai Vai diminuir O nutriente Tá certo? Então teoricamente A quantidade de macrófita Diminui Mas mesmo em mar aberto Você tem criação de algas Aquelas telas ali Isso aqui é no Ceará Em André dos Reis Olha como é que você Tem alga Ó É muita alga É muita macrófita É muita vegetação Essa vegetação Mais o lixo Prendendo ali Vai ser um Deus nos acuda Tá certo? Outra coisa Dentro do tubo Como é que vai ficar Os mariscos Isso aí É um concreto No fundo do mar Como é que se retira Marisco Olha lá É com martelo Como é que vai fazer A manutenção Desse duto afogado Ah tem uma comporta E daí? Como é que vai fazer? Só comporta Não resolve Primeiro que eles teriam Que ter suspiros Não é? Pra entrada Senão vai ter que entrar Lá no mar Quatrocentos metros Vem até aqui Não tem nem condição De colocar suspiro No meio da arrebentação Não é bem suspiro É visita Tá certo? E depois Como é que você vai raspar isso aí? Tá certo? Olha a dificuldade Navio tem que ir pra dique seco Pra tirar o A craca Tá bem? Não falam nada Você sabe o que falou? Olha a minha velha Falou assim Ah não Tá tudo calculado Já contando o marisco Tá calculado Calculado Qual é o coeficiente de rugosidade do marisco? Não é? Parece a conversa de camelô Não, vai Bate a boa Isso é bom As bombas de As bombas de As bombas de refrigeração Elas estão todas entupidas pelo mexilhão dourado Olha só Mas é de água doce Não é? Mas se não impede amanhã Pode surgir um primo dele de água saudade E aí? Como é que fica? Não é? Então não custa lembrar Tá certo? Não O tubo todo entupido Angra do Reis Teve um problema desse A usina nuclear de Angra do Reis A refrigeração é com água do mar Não é? Então o que que eles fizeram? Eles botaram o cloro Numa taxa duas vezes maior que a americana E não resolveu E mesmo se resolvesse Cloro é proibido Hoje É danoso ao meio ambiente Não é? Mas você vê Com uma taxa duas vezes maior Não resolveu Só foi resolver Eles colocando Na velocidade de um e meio metro por segundo Aí a craca não deposita no interior da tubulação Mas lá eles tem bombas No nosso caso aqui Que é desnível Mar Lagoa E um desnível Forreba Que eles nem sabem direito qual é Ainda mais com craque e areia E aí? Não é? Areia Isso aqui é uma foto Ali na composta do Jardim de Alá Lá pra rua San Martan O canal ficou todo cheio de areia Olha só Agora imagina a dez metros de profundidade Quem é que vai tirar essa areia? Como é que vai ser tirada ela? Como é que vai ser tirada ela? Hein? Olha a dificuldade Essa é a areia do mar Tem outra coisa Não, mas fez a captação de água do mar Foi feito numa zona que não tem areia A forma que eles usaram É a mesma forma que se usa pra canal aberto É uma forma empírica Isso fala naquele trabalho também que eu mostrei inicialmente A gente fala que os seis tubos que existem estão todos entupidos E fala que essas formas são empíricas Esse projeto é pioneiro Não é? Então você não pode chegar a qual a altura da onda? É quatro metros? Não, então faz a oito metros que não vai ter problema É perigoso Não é? O que tinha que fazer Era durante uma ressaca Medir a concentração de areia No fundo A quinze centímetros Meio metro e um metro Ao longo de várias distâncias Pra ver qual a distância certa Em que não tivesse areia suficiente Pra entupir o tubo Tá certo? Porque nessa mesma distância Tem um canal aberto Qual é o canal? O enroqueamento Também sairia na mesma Duzentos metros Não tem areia Não tem não Tem O que tem O que acontece é o seguinte A pouca areia que tem Entra no canal Mas aí com o movimento de água e saída da lagoa Dá pra tirar tranquilamente a areia Mas essa areia se entrar num tubo em U Não sai mais não E aí? Como é que fica? Não é? Então pra essa coisa ser Politicamente correto Teria que fazer medições na ressaca Fizeram? Fizeram nada Nem vão fazer Tá? E tem Essa areia do mar E tem mais um aspecto pra essa areia chegar O mar tá aqui Né? O mar tá aqui Tá aqui O tubo saindo A areia com a correnteza A areia vai se juntando aqui Vai se juntando Entrou Babau Não sai mais Tá? Essa areia do mar E uma outra areia muito importante A que vem do continente Vocês tem uma ideia Na década de 80 Cadê o professor, hein? Que podia ajudar aqui Pra baixar isso aqui, hein? É pra Tem que rolar isso aí Será que você quer? Hein? Não, não é Não é porque tem mais coisa nisso aí Bom É, levantar a página Ou abaixar a página Vamos lá Pra vocês terem uma ideia Na década de 80 Nós tiramos A CEDA Entrou num programa De tirar o lodo De tirar o lodo da lagoa Então pegar Vê se ele abaixa Isso, ó Entendeu? Olha lá Nós pegávamos o lodo E bombeávamos pra dentro Da rede de esgoto Tá certo? E A gente pegou ali Companheiro Aonde foi que você mexeu, hein? Bom, canheli Faz favor, canheli Faz favor Você Ó Faz favor Ó Ó Então Agora Subiu um pouco mais Não, agora Aí, aí, aí Aí, só mais Só mais Só mais Aí, olha aí Aí, aí Nós tentamos pegar O projeto Saturno de Brito E automatizar Ou seja O que que era o Saturno de Brito? Ele pegava Só mais um pouquinho Aí, aí Ele pegava a composta Do Jardim de Alã Na maré alta Abria a composta A água do mar entrava Tá certo? E tem a composta do Piraquê Ela atua a composta lá Na maré baixa Fechava a composta Do Jardim de Alã E abria do Piraquê Forçando a circulação Isso não funcionou Aqui A areia Aqui Essa declividade Desse canal É muito pequena 60 centímetros Em 3 quilômetros Então O arraste A tensão atrativa Para levar essa areia Não é suficiente Saturno de Brito Coitado Ele não conhecia isso Naquela época Então Não deu certo Entupiu de areia Mas a gente tentou Colocar um computador Com a Na memória dele A tábua de marés Que abria e fechava Tá? E o negócio Funcionou Um, dois dias Na primeira chuva Que vem Entupiu tudo de areia E além disso Nós tiramos A areia aqui Do Piraquê É o que interessa Abaixa Só mais um pouquinho Nós tiramos Em 80 Olha aqui Não, não Abaixa Aí com essa draga Limpando todo o canal Não, não, não Lá em cima Lá em cima Mais um pouquinho Aí, aí, aí Nós tiramos O comando As duas compostas Através do mini computador Isso eu já falei Só Aí nós limpamos Todo o canal Um trabalho miserável Aquele pessoal Do Jóquio Estava mais que ver Porque os cavalos Viviam empinando Quando me viam Tirando com máquina Tirando areia Só mais um pouquinho Aqui Ó, nós tiramos 9.840 metros Cúbicos de lagoa Ali do lado Do Piraquê Tá E foi mais Esse número Foi quando Foi publicada A revista Mas na realidade Foi mais Muito bem Mas e daí Tá E na década De 90 Foi lá Foi retirada Outra quantidade E agora A EBX Está tirando mais O que que significa Que essa areia Que vem dos rios Macacos De cabeças Acabam saindo Pelo canal Do Jardim de Alá Porque se não fosse isso A lagoa já tinha virado Um aterro Não é? Então o resultado Quando tiver um duto Afogado O que que vai acontecer? Vai entupir tudo Vai entupir de areia Já Pelo lado do mar E pelo lado do continente É isso É mais um motivo Para mostrar que está errado É só uma dúvida Naquele desenho que você mostrou Que aparece o joque Companheiro Agora me mexeu com a minha cabeça Abaixo Aonde você mexe? Não, não Não, não Só para arrastar Para arrastar Onde é que você arrasta? Hein? Eu não entendi aí Quando tem essa seta Jogando a saída Aqui embaixo No O sentido ali É o rio Rainha Não, Marquete Tomicente É o Marquete Tomicente Exatamente Mas é o O sentido dele Não é o contrário Desse rio não? Que passa por dentro do joque Não, olha aqui Olha aqui O rio Macacos Rio Cabeça O rio Rainha nem está O rio Rainha nem está aqui Não, mas ele vai chegar Chega, chega aqui Chega aqui mais ou menos Ele está chegando aqui Está? Ele está aí a forção Entrar água e sair do lado do ar É Mas não funcionou Ele é E o Saturno de Brito Ele fez isso aí Para Comemorar o centenário Da independência Em 1922 Então foi aquele Corre, corre Não é? E não deu certo Ele, sete anos depois Vem a falecer E ele falava Que a grande amargura Da vida dele Era esse projeto Não ter dado certo Agora Eu digo uma coisa Quem fizer esse projeto Do desafogado Também vai ter uma grande amargura Que a coisa não vai dar certo Também não Vai ficar o nome O O O O O O O Batista vai enterrar o nome Na Na lama Ou melhor Na areia Vai ficar enterrado Vai ficar cheio de areia ali O duto